Olha aí, pai, como a nossa padaria cresceu. É, tá lindo, viu? Chefe, delivery ou buffet pro almoço? Delivery. E a nova linha de produtos integrais ou light? Os dois. Certo. Instalamos internet sem fio ou TVs de LCD? Internet. E o crédito pra fazer isso de curto ou longo prazo? Eu só fazia pãozinho, hein? O mundo muda e as empresas precisam fazer cada vez mais. Deixe os especialistas do Itaú fazerem mais pelas finanças da sua empresa. Itaú, feito para a sua empresa. Feito pra você.